Que as rodas culturas possam fluir Enquanto a resistência nós vai resistir Aê, vamos com força, não podemos desistir Eu só quero ficar tranquilo na favela onde eu nasci Ei, 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 ei Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura grita hippie Hippie! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura grita hippie Hippie! Hippie! Batalhar no coliseu é energia, é gigante Quem é que vocês querem ver? mózica ну, vamo beca, vamo beca cara limpa Na cara de incógnita roubar a Guaririmpa Olha só porque cê sabe que ia ser a morte Você vem aqui, só tentando contar pra sorte Sem contar pra sorte eu vou falar Só que isso é его, isso é freestyle, isso é pick jogo de azar Mas sabe que aqui eu não tenho problema Porque hoje eu te acerto na química Não é mega cena e nem sorte Por isso eu vou falando que na rima Cê sabe que eu sou forte Até porque cê dá pior azar Eu inveto abasivado, dois caixados com um coelho só Então, você entende o que eu tô fazendo Pegando os outros estados e fazendo com argumento Até porque aqui você é um gosta Cê tá reclamando de que eu não tô sustentando a cor da resposta Então agora eu vou gastar Se tu é um coelho que eu tenho o teu pé E tu ficou com azar Esse teu bagulho só queria te esplanar Tu não é o pé na lomba, hoje tu vai se atrasar Ô, o freestyle é corra ao vivo Você é o John Live e hoje eu te mato ao vivo Eu vou te falar que eu sou o Ben Dex Eu tô tipo o Ben Dex e hoje eu mato, viu guys E os amigos vão matar É isso, olha só meu mano Eu vou rimar no compromisso Sabe que você botou na Dilma Não vai matar ao vivo Porque o vivo de verdade é copo no Fima Faz a rima e aplaude, cara Igual a Dilma, ele remota seu discurso sem lógica Sabe eu faço um crime Por isso eu vou chegando pra matar esse MC Sem lógica esse cara falar que é MC Vem aqui no palco e mandar essa rima aí Aí, Benão, a fleta é entender Pode subir aqui no palco mandando rima clichê Ah, cara, bólida Vem se tu me brinca Que ela se o passei no tela nunca mais será no cita Eu vou te falar que tu é bela Fala tanto de favela que dá cor Que tu é o Marcelo Grivella É Dilma, então aquilo se prefere É Dilma, hoje eu vou matar o do rock naquilo que se refere Olha só meu nome agora eu vou até fazer a voz Você tá fudido, você perde, não é veloz Mas eu te ensinei e eu sou verdadeiro É Dilma, eu sou Lula Eu matei no meu companheiro Mas tá tranquilo, cê sabe só vai te amassar O rock fica pesado, cê sabe que hoje quando não dá Matou um companheiro, então tu é vacinão Ainda tu vem me dar essa rima de pujão Falar que eu sou Nutella, mano, pega essa visão O bem humano e bem de resistência, pega essa visão Você não é resistência nem uma Vou te falar que tá ligado que eu sou hip-hop Os meus amigos não é resistência só porque fuma Ninguém aqui te vê um lá na fenda do Black Block Falta vai, para Primeiro round daquele jeitão, fago Com desenvolvido aí Garibut gewa o item de nação Falta vai para Família, no meu lado esquerdo eu tenho o Rustão e do Rock Barulho só pra quem achou que foi o Ruston é do rock, família! Tá bom, mas do meu lado direito eu tenho o John Live Leal Barulho só pra quem achou que foi o John Live Leal, família! Aí, sem desmerecer ninguém, do rock e Ruston mais zero Salto o beat de Gertuzão! Hei, oh, 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 oh... Masa Ené! Masa Ené! Masa Ené! Masa ené! Era de um milula e agora eu vou matar esse competente E já que o assunto virou até presidente E é política, por isso eu faço meu papel Pra matar Nicolás e sacosiste, sou Nicolás e Matiável Então, cê vende agora na referência Por isso eu vou fazendo a minha transcendência Cê sabe que esse é o teste De colar, de colar, de colar, de colar, maluco Mas vai ter que invadir Nada a ver, então já é, valeu o menor É fala de política, então cê sabe Tu ficou maior, pior Por isso que teu raciocínio é que teu nó Tua visão do rap, mas só das que a direita Estou sem veró Aí, moleque, olha só, ninguém entendeu Cê vai tentando, mano, cê sabe, eu não sou famoso Você quer ir até esse primeiro round Eu sou pet pra provar que de virada é mais gostoso Ó, você é cor de leite condensado E agora você vai lá com o abate Não adianta, sabe que esse é o checkmate Não sou do ar do Bolsonaro, mas lucro Vendendo chocolate Tudo bem, só que aqui tu é MC Nessa tudo mandou bem Aí, menor, eu sou verdadeiro Faz um favor aqui pra geral Vai lá e vende os brigadeiros Essa é a informação Que o brigadeiro de chocolate causa a sensação Era a política do improvisado Na Lava Jato Lemos do Moro Matarado Abraça direitos e me piso ao outro lado Cada vez cê falou aqui de Eduardo Bolsonaro Sabe que eu faço a rima aqui que eu não paro O Flávio Bolsonaro não fala do de metrô Ainda quer tirar o sustento do rimador Ah, tu tá rimando com o Miel Calma, Léo Que essa rima é a do Léo E você não tá entendendo Que isso aqui não é troféu Travizu é a Brantela E o pai é Florentel Para de caô Pela até idiota Florentel, caralho Tu ficou de cadeira de roda Esse teu bagulho Pela tua chacota Para de caô Você só manda rima gosta Cara de roda Você não entende essa verdade Cadeira de roda Com rampa Rap e acessibilidade Cê entende? Se eu gosto de dar noção É claro que eu vou mandar Rimando até pra telefone Nada bem Então cê sabe na levada Lá tem qualquer E a conversa do jeito homem Aí tu tá na bancada Aí o bagulho é doido Olha só a fusão Aí, pra mim tu tá de vacinação Papo de comum é um homem é foda Mas nada contra não se engosta Se ligou, não Teu nada contra Se ligou Teu nada contra Se ligou Você também não deve ter nada contra Mas não é nada Maravilha pra luta falada Barulho pra batalha Família É mano O bagulho é sem desmerecer ninguém Sem desmerecer É, pipocou Já é Cês ouviram aí Eu vou dizer em cima Gritou pra um Não grita pro outro Do meu lado direito Eu tenho o John Live Leal Concentração Barulho só pra quem achou Fã de John Live Leal Família É isso aí São dinheiro Eu sou brincando Do lado esquerdo Eu tenho um O Stone do Rock Barulho só pra quem achou Que foi o Stone do Rock Família Tá balito Tá balito Tá balito É um a zero Pra os caras Mano Pode ser Mano Dá um pro alto Só pra quem achou Que foi o Stone do Rock Ó Mantenha a mão aqui Mantenha a mão aqui O Stone do Rock Tô vendo legal Pra barulho aqui Ó Tô vendo na moral Tô vendo na moral Ó Cê é uma carga Abaixa Tô vendo na moral Não pode ser Só pra quem achou Que foi o Leal John Live Aí Aí vocês estão Gritando a terceira Rod Por causa de quê O Stone E do Rock Pra próxima fase Cê não